Oi, princesas e meninos também! Hoje eu venho com um vídeo aí, mais um tempinho comigo, vou cozinhar aí pro marido e vocês vão acompanhando aí o que eu vou fazendo, tá bom? Então, vamos lá! Então agora já vou pegar o frango pra assar e é aqueles frangos prontos, vou pegar pra vocês darem uma olhada. Vou pegar a tesoura, opa, vai não! Bom, esse frango aqui eu gosto muito, é coxinha da asa, alho, cebola e ervas, da Perdigão, é uma delícia, gente! Eu gosto bastante, é super prático, porque você não precisa fazer nada, só colocar aqui direto já era. Só assar e comer! Ó, gente, aí só colocar esse lado pra cima, onde já tá dizendo, ó, cozinhe com esse lado para cima e pronto! E aí conforme for cozinhando, é... depois você vai ter que tirar, né, o plástico, com maior cuidado, vocês vão ver aí, porque fica bem quente, porque está, né, assando aí no forno e é deixar terminar de assar sem o plástico. Vocês vão ver aí como é fácil, prático. Agora já vou colocar o uniforme aqui de lavar louça, pra não molhar minha roupinha e vou inaugurar, gente, é a luva de lavar louça. E, ó, rosinha! Ai, olha, vou confessar que eu tô com medo, porque da última vez que eu comprei uma luva, que eu não lembro de que marca que era, ela escorregou as louças, escorregava demais, então não dava pra você usar, porque eu não ia ficar com uma luva que escorrega demais, porque é horrível. Você fica com medo, acaba demorando horas pra lavar uma loucinha. Então, bem o que minha mãe disse, coube certinho nas minhas mãos. E agora, gente, é ver se essa daqui funciona, né, se não escorrega. Agora vamos conferir, né, lavando a louça mesmo. Olha, até o momento que eu estou lavando louça, louça, louça que eu digo assim, de porcelana, vidro, né, está, bom, não está escorregando até o momento. Vamos ver, né, se vai continuar assim. Essas peças de vidro já escorregam um pouco, eu tô com o maior cuidado aqui pra não cair, né, mas eu tô percebendo que dá uma escorregada, mais do que os pratos. Os pratos, na verdade, eu nem senti escorregar. É por isso que eu tenho receio, gente, de lavar a louça com luvas, porque eu não quero que quebre as minhas louças, né, então a gente fica receosa de lavar, achando que vai quebrar, que pode cair, e aí é complicado, né, porque demora bastante pra lavar, porque você tem que ter mais cuidado. O que você tem que ter mais cuidado. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar. O que eu posso esperar. Eu posso esperar. Gente, eu gostei de lavar a luça com a luva, porém temos que ter muito cuidado porque acaba escorregando alguns itens, né? Não tem jeito, acho que é por causa do detergente. Mas eu percebi que essa luva escorrega bem menos do que a outra luva que eu tinha. Nossa, a outra eu mal podia pegar as coisas de louça, já escorregava. Agora eu vou fazer a higienização da luva. Vou passar detergente, dar uma esfregada, como se eu estivesse lavando as mãos. No meio da luva, né? Que é aqui no meio dos dedos. Aqui no punho também. Enxaguei, agora vou passar um pouquinho de multiuso. Que é para tirar alguma gordura se tiver ainda. Aqui no meio da luva, né? Aqui no meio da luva. Bom, o que eu estou sentindo aqui não tem gordura nenhuma, ó. Faz até o barulhinho aqui da própria luva. Prontinho. Agora eu vou tirar para limpar aqui a pia. Vou deixar aqui para secar. E agora, limpar a pia. Se eu não sei o que eu sei agora, Eu não sei o que eu disse. Eu fiz a longa rua, Mas eu vou ficar melhor no meu próprio. Às vezes o que eu estou, é o que eu estou. Bom, gente, agora eu já peguei, super quente, tem que tomar muito, muito cuidado, senão você se queima mesmo. E eu, como eu sou desastrada, eu tomo mais cuidado ainda. Tem que tomar cuidado com o vapor, eu tenho que comprar uma luva, gente, eu comprei umas rosas muito, muito fuleira e de alta temperatura não tem nada. Então eu não quero, quero uma que seja realmente boa, que vai aguentar o calor. Porque eu já tenho uma aqui que não é rosa, mas ela não aguenta muito calor, então eu prefiro nem pegar. Prontinho, ó. Aí agora só esparramar aqui certinho e deixar mais um tempo. Pronto, agora já coloquei de volta e agora vou deixar dourar um pouco em cima também. Tchau. 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 clearno, pa, pra cá, para você. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. para o crescimento do canal e para mim saber que vocês estão gostando, tá bom? Curte aí! E agora, gente, vou fazer o arroz fresquinho com tomate, vai ficar uma delícia. Aqui nós amamos arroz com tomate, fica muito bom. E agora, gente, vamos lá. Olha, o tomate ficou assim, ó, bem cortadinho. Acabou o meu alho triturado. Então aí agora, vou usar esse aqui, que eu estou descascando agora. E agora, vamos lá. O arroz com tomate, gente, agora vou dar uma mexida e já ligar a panela, simples assim. Gente, a comidinha ficou assim, ó. Olha o arroz com tomate, fica muito bom. Aí eu coloquei um pouquinho aqui de maionese, o franguinho, o feijão que estava congelado, só descongelei e a batata. Olha o arroz com tomate, ó, e aí eu coloquei um pouco, ó, e aí eu coloquei um pouco, ó, e aí eu coloquei um pouco. Marido agora foi tomar banho, já terminamos de comer e agora vou finalizar o vídeo comendo essa tortinha maravilhosa. Gente, eu amo essa tortinha, é uma delícia, essa tortinha de limão. Hum! Muito boa! Como sobremesa, né? Bom, eu vou continuar comendo essa tortinha maravilhosa aqui e vou finalizar com vocês por aqui. Então, muito obrigada por assistir. É, o vídeo foi simples, mas é a minha vida, né? Eu filmo o que eu vivo. Então, não esquece, gente, de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, tá bom? E segue também minhas redes sociais, o Facebook e o Instagram é Yara Nicolau Pública, tá bom? Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau! Tchau!